Olá, para você que acompanha o AU Online, muito boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo respeito que você tem sempre conosco aqui, em que nós entramos ao vivo, sempre para levar informação para você. Hoje, a nossa live é especial, é um momento diferente, é um momento em que a gente chama a atenção da nossa comunidade aqui de Erechim e do Alto Uruguai para uma boa causa. É uma campanha que está começando hoje aqui na Escola Adventista e que começa amanhã nas igrejas aqui de Erechim. Para participar e para explicar melhor para a gente, eu vou deixar a palavra com o meu amigo Fabiano, que é o diretor da Escola Adventista aqui de Erechim, junto com ele está aqui os pastores, representantes das igrejas e também de duas entidades muito importantes para você que está acompanhando a gente, que é a PAI e a Recriando a Vida. Bom, é com você agora, Fabiano. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham neste momento, ao vivo, pelo AU Online, o nosso maior canal de comunicação da internet aqui de Erechim e Alto Uruguai. E você que vai assistir posteriormente também, muito bem o Leandro falou, hoje nós estamos lançando ao vivo aqui da nossa escola Adventista de Erechim, situado aqui na rua Clementina Roça, em 169, ao lado do fórum. Por que nós estamos aqui hoje unidos nesse grande movimento que nós sonhamos em fazer aqui em Erechim e Alto Uruguai, que é arrecadar alimentos, isso mesmo, alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de higiene para casa também. E hoje nós estamos lançando aqui pela nossa escola. Claro, em parceria, junto com as igrejas Adventistas aqui da cidade, o comércio também, as empresas, nossos amigos, nossos familiares. E já faço aqui o meu primeiro apelo para você divulgar essa live e você procurar depois os pontos de coleta e trazer um quilo de alimento que vai fazer, com certeza, muito bem para alguém que precisa, através dessas duas queridas entidades que nós temos aqui em Erechim, que está sendo representada pela Romina, a nossa presidente ali da PAI, e pela também Andréia ali, que é a nossa gestora do Recriando a Vida. E eu gostaria também de falar, estamos aqui com o pastor Fábio, o pastor Gilson, o Regis, e com os nossos alunos aqui representando muito bem a nossa escola. Nossa escola vai ser um ponto de coleta, né? E eu quero dizer para você que nós vamos ter algumas atividades externas pela escola a partir agora do início de dezembro. Dia 6 e 7 de dezembro nós estaremos ali no Master fazendo duas apresentações com alguns alunos nossos já em menção ao Natal. No dia 8 de dezembro nós vamos ter uma apresentação especial ali na Praça da Bandeira, já junto com a programação oficial da cidade da época de Natal, também com o seu alimento, né? E entregar ali. No dia 6 e 7 no Master é às 18h30, e no dia 8 de dezembro, lá na Praça da Bandeira, será às 19h45. E encerrando o nosso ano aí, agradecendo pelas bênçãos recebidas, né? E também encerrando o ano letivo junto com os nossos alunos, teremos a nossa cantata de Natal no dia 15 de dezembro, ali no Master, às 19h. Então você é o nosso convidado, participe deste grande movimento. Nós queremos aí, nós temos um sonho, né? De arrecadar para esta campanha de Natal e entregar, no dia 17 de dezembro, quando nós estaremos encerrando essa campanha, três toneladas de alimento, né? Entre alimentos não perecíveis e também produto de higiene e limpeza. Tá bom? Conto com você. Sou o Fabiano Rodrigues, diretor aqui da escola. Fique à vontade, trazer o seu alimento. Divulgue, ajude, porque a nossa campanha fala assim, mutirão de Natal, mãos que ajudam. E como é bom nos ajudar ao próximo. Regis, conta para nós um pouquinho, além do que a gente ainda vai fazer com esta maravilhosa campanha, esse grande movimento, ao qual nós queremos aqui abalar, isso mesmo, abalar o Erechim e Alto Uruguai, com esse movimento aí, em prol das nossas duas entidades. Muito bem. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É um momento muito importante para nós, porque nós estamos dando essa largada aqui na Escola Adventista, como o próprio diretor Fabiano já falou. Estamos começando hoje aqui, né, diretor, desse lançamento. E a partir de amanhã, então, em todas as igrejas adventistas, as cinco igrejas adventistas que nós temos aqui em Erechim, que também são pontos-asa de arrecadação, nós também estaremos, então, realizando essa arrecadação aí de itens alimentícios, de limpeza e higiene pessoal. Bom, o nosso sonho é sempre poder ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar. Nós queremos abraçar a nossa comunidade. E é por isso que, nesse ano, quando nós trabalhamos a ideia do projeto, nós pensamos, quem que nós vamos apoiar? Quem que nós vamos ajudar, né? Quem que nós vamos abençoar este ano? E nós, entre nós, conversando, né, a gente lembrou que nós temos duas entidades muito importantes aqui em Erechim, que são entidades que realmente abençoam a vida de outras pessoas, que trazem um conforto, que trazem auxílio para as famílias dessas pessoas, que são aqui representadas hoje, que é a APAI e a Cresce recriando a vida. E nós queremos, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. E muito obrigado também por encontrarem com a gente, né, essa ideia aí de a gente poder auxiliar aí essas duas entidades tão importantes, né, e esse trabalho que vocês desenvolvem aqui. Mas a gente quer ouvir um pouquinho, né, sobre a APAI, sobre a Cresce recriando a vida, para nós entendermos também um pouquinho das necessidades que essas entidades têm e por que nós estamos criando, então, esse movimento aqui em Erechim nesse ano. Rumi, você é a presidente da APAI, né, e gostaria que você compartilhasse um pouquinho aí quantas pessoas são atendidas na APAI, quanto tempo que vocês também estão aqui em Erechim, enfim, e qual que está sendo a necessidade de vocês nesse momento. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, a Naol e gratidão à equipe Adventista por ter lembrado de nós. Adivinharam que estamos num momento bem difícil, a APAI está passando por umas dificuldades financeiras, não é a primeira vez, temos certeza que vamos sair dessa, mas realmente estamos numa situação difícil. Nós hoje atendemos a 373 usuários. São nos três pilares que nós chamamos lá, que é educação, saúde e assistência social. Então, na escola nós contamos com 80 estudantes, daí na questão da assistência social e da clínica entram todos os 373 que são os usuários, então, atendidos pela rede. Comi, perdão, perdão, para atrapalhar, mas assim, então, além da parte do ensino, vocês também prestam a parte da assistência social. Sim, com certeza, assistência social como um todo para todos e seus familiares, então, são mais de 1.500 pessoas envolvidas entre as famílias e os colaboradores, as pessoas que trabalham na APAI, são 59 colaboradores, 59 funcionários, em todas as áreas, na saúde nós contamos com médico, psiquiatra, neurologista, assistência social, então, fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonaudiólogo, a questão da fisioterapeuta, a questão da ecoterapia também, que é a terapia com os cavalos, então, todos os nossos usuários, eles passam por todos os atendimentos, e na escola, matriculados, então, nós contamos com 80 estudantes. A APAI, hoje, ela contaria mesmo com a capacidade de atender 270, e estamos com 373, então, a gente extrapolou em mais de 100 usuários, e a situação começou a ficar apertada. Como Deus é bom, né, e a gente sabe que Ele é, então, esse ano, nós conseguimos convênios com a Prefeitura, que desde 2017, não tinha mais nenhum repasse para a APAI, então, este ano, a Prefeitura, depois de diálogo nos três anos, claro que com a pandemia, né, tudo ficou mais difícil, mas a gente conseguiu, agradecemos também a Prefeitura Municipal de Erixim, então, com auxílio à saúde, e ao transporte escolar, então, agora, tivemos que, inclusive, parar com o transporte, ficamos 30 dias sem transporte escolar, porque não tínhamos mais recursos para bancar, né? E, Romir, e cada um desses pessoas que trabalham junto à APAI, elas são remuneradas? Sim, são contratados com carteira assinada, e são todos funcionários da APAI. Então, quer dizer, quer dizer que vocês têm despesas de pessoal, além dos materiais que vocês têm que comprar para poder manter a instituição, não é? Com certeza. São mais de 200 mil reais por mês que a APAI tem de despesa, né? Então, nós contamos com muito auxílio da comunidade, com o telemarketing, né? Realmente é virídico hoje, né? Com tanta fraude, tanto golpe, mas nós temos as telefonistas ligando e a comunidade sempre bem receptiva, então, nós conseguimos, todo mês, arrecadar um tanto que quase cobre a metade da despesa, né? E estamos sempre em busca, através de projetos da Ciência Social, do Ponte Cai, né? Da saúde, dos parlamentares, enfim. A APAI realmente precisa. Precisa. E, vindo esses alimentos, esses materiais de higiene e de limpeza, nossa, vai aliviar um tantão a nossa despesa também, né? Pelo menos temporariamente, né? Então, a gente fica realmente muito grato, né? A gente oferta merenda escolar lá também para todos, né? O alimento também, então, é muito bem-vindo. Ficamos muito, muito contentes mesmo, muito agradecidos pela iniciativa da Dentista. Perfeito. E só para concluir aqui, vocês atendem somente o pessoal daqui de Erichinha ou da região? Não, nós temos 17 municípios que nós atendemos também. A abranja, 17 municípios. Isso. E esses municípios, então, eles fazem um convênio por número de usuário que eles trazem, né? Daí eles pagam, eles pagam pelo atendimento. Nós temos convênio com o SUS, a parte clínica é convênio com o SUS, mas o SUS hoje repassa 17 reais por atendimento. Impossível, né? O nosso profissional é 30, 35 reais a hora, né? O médico, o psiquiatra e o neurologista, eles repassam 10 reais a consulta, né? Então, é... Enfim. Mas, enfim, nós agradecemos de coração e, assim, contamos com o auxílio da comunidade. Eu sei que a comunidade de Erichinha, ela é muito colaborativa, vocês vão ver, vão ser receptivas, essa campanha vai ser muito receptiva, realmente o pessoal colabora. E nós, a Pai, agradecemos e convidamos a todos que conheçam a nossa entidade. Venham até lá, as portas estão abertas, venham ver o nosso trabalho, o nosso espaço físico. Agradecemos de coração também e sempre, sempre a Pai está de portas abertas para quem quiser ver como é o trabalho. Muito bem. Fica o convite, então, para toda a comunidade poder visitar a Pai, para poder conhecer. Às vezes, a gente só ouve, mas a gente não vai conhecer a realidade que acontece, a vivência do dia a dia. Então, fica aqui também o nosso convite, o nosso apelo para você participar dessa campanha, porque, com certeza, vai beneficiar muito essa entidade que é tão importante aqui em Erichinha. Quero convidar agora a Andréia, então, né, Andréia? A Andréia, ela coordena, então, a creche recriando a vida, né? Andréia, fala um pouquinho mais sobre essa creche, onde é que ela está localizada, quantas pessoas vocês atendem, crianças que vocês atendem, enfim, o que vocês desenvolvem? Por gentileza, compartilha com gente um pouquinho aí sobre a creche recriando a vida. Olá a todos, eu sou a Andréia, eu venho a representar a Entidade Social Recriando a Vida. Nós temos 108 crianças cadastradas. A nossa equipe são todos voluntários, que atendem de segunda a sexta-feira, com atividades na casa para as crianças. e nós atendemos no bairro Presidente Vargas e nós somos uma entidade que se mantemos de doação. E a comunidade sempre está nos apoiando. E a gente pede também auxílio da comunidade para aderir a essa campanha, que é muito importante para nós. Nós estávamos conversando, antes ali de a gente entrar, né, que vocês passaram a assumir a creche a partir do dia 14, de 2014, né? Isso, a nova direção. Antes a entidade era das irmãs Teresiana, em 2014 as irmãs foram embora de Erechim, eu e dez amigos assumimos a entidade. E estamos até hoje atuando ali. E só para vocês terem uma ideia, a Andréia me falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Todas as pessoas que trabalham ali na creche, elas não recebem nada, são voluntárias, né? São todas voluntárias. São todas voluntárias. Desde as atividades de dança, de aprendizado, psicóloga, enfim. Tudo é voluntariado. Então, gente, é tudo doação. Literalmente é doação. É do tempo, é da profissão, enfim. Então, veja a importância disso, né? Quantas crianças mesmo que vocês atendem? De 108. 108 crianças, né? E não é só do presidente Vargas, né? Não, é dos bairros ao redor também. De outros bairros ao redor, né? Isso aí. A gente atende de 4 anos até 15 anos. Muito bem. Então, veja só, gente, a importância das pessoas que estão dedicando a vida delas em prol dessas crianças e como elas dependem de nós, né? Agora. Olha só, elas dependem literalmente de nós, né? Então, gente, fica aqui o nosso convite mais uma vez. para, além de vocês, quem sabe, doarem, né? Ali, a parte de alimentos, de material de limpeza, de higiene, né, André? Mas por que não também você doar o seu tempo, né? Por exemplo, eu tenho um casal de amigos, né? Isaura, Marcos, né? Que eles doam a parte do tempo deles, né? Um dia, né, Isaura? Um dia da semana, né? Que eles separam só para ir lá poder atender, então, essa creche e acompanhar. Então, olha só que legal, que bacana isso, né? Bem como a Rumi falou, né? Erixim é uma cidade, assim, que é muito... Que ela compra, né, os movimentos, né? Isso é uma coisa que é diferencial aqui, doutor Fabiano. É o diferencial aqui de Erixim, viu? Ficamos felizes. A gente tem a certeza que vocês vão estar nos acompanhando aí, tá? Nós temos nossos pastores aqui também. Pastor Fábio, que é do Distrito de Erixim Central. Temos aqui também o pastor Gilson, né? Daqui do Distrito de Erixim Sul. E também estão à frente desse movimento aí, né, pastor Fábio? E eu queria que tu comentasse um pouquinho aí como que vai ser o movimento aqui no nosso distrito, né? Distrito de Erixim Central, né? Como é que vai funcionar aí? Enfim, falar um pouquinho aí sobre essa ação aí, o que que tu espera. Boa tarde a todos, é bom estar aqui com vocês. E, bom, nós, como igreja, nós temos uma filosofia que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo de amar ao próximo. Então, o Regis, que é o nosso diretor aqui da ASA, né, da Assistência Social Adventista, ele não tá trabalhando só agora no final do ano, né, mas a igreja como um todo trabalha durante todo o ano para atender famílias em necessidade, com alimento, com roupa, com remédio, com uma conta de luz que acabou atrasando. Então, a gente vai tentando acudir conforme a gente pode, justamente por conta dessa filosofia de amar o próximo, de estender a mão, e é isso que nós vamos fazer como igreja. Então, amanhã, eu entro nas minhas igrejas, o pastor Gilson vai comentar sobre as igrejas dele também, a gente vai estar fazendo o nosso lançamento do mutirão de Natal. Então, aqui em Erexim eu cuido da igreja central, que fica ali na rua Pedro Álvares Cabral, e também lá em Copas Verdes, que eu também me esqueci, sou novo aqui, tô aprendendo o nome das ruas ainda. Mas, enfim, essas duas igrejas ali vão estar fazendo o lançamento, vão fazer o lançamento amanhã. E não só fazer o lançamento, né, mas como vão trabalhar também. Então, amanhã à tarde, às três da tarde, nós poderemos estar passando do seu bairro para a gente poder começar a coleta também. Tem aí o... Tem colete, tem colete pra mim. Os bairros, então? Tem colete aqui pra mim, tem uma caixa que tá. Copas Verdes, né. Copas Verdes. O Progresso. Progresso. É, Presidente Vargas e Atlântico. E Atlântico, Presidente Vargas e Atlântico. Então, a gente vai estar visitando os bairros, a gente vai estar pedindo pra você auxiliar a gente. E a comunidade, a nossa igreja, os irmãos vão estar aí, batendo de casa em casa, pra gente poder chegar, em nome de Jesus, nesses 3 mil quilos de alimentos. Ou 3 toneladas, né, que é mais bonito de falar, né, mais peso. Lembrando, né, pastor, você que está nos acompanhando aí, tudo isso em prol da Recriando a Vida e da Pai, tá? Eu pedi pra minha funcionária aqui mostrar. Régio, desculpa eu atrapalhar um pouquinho. Não tem problema. É importante isso aí. De você ver alguém batendo na sua casa com este jaleco aqui, deixa eu chegar mais perto. Este jaleco, bem assim, ó. Este jaleco. Ou com um uniforme da educação adventista. Pode atender bem ele, se você puder doar. Nós vamos sim arremangar as mangas, ó, fica até redundante, né? Nós vamos arremangar as mangas e vamos ir pra rua ajudar aí a gente alcançar essa meta de 3 toneladas. Mas você pode fazer parte, né? Converse com seu amigo, converse com seu familiar, com seu vizinho. Se nós fizermos uma conta bem básica, assim, bem baixa, essa 3 toneladas a gente alcança em uma semana. Se cada um aqui, se 300 pessoas doarem 10 quilos, nós temos as 300 toneladas. É isso, né, Régio? A minha conta tá certa? Isso aí. E eu tenho uma conta bem mais básica do que essa tua. Perfeito. Você imagina que nós somos 100 mil pessoas aqui em Elixim, pelo menos. Mais de 100 mil, tá muito no censo, né? Mais de 100 mil, isso. Você imagina que 3 mil pessoas, tá? Vamos fazer uma conta de vídeo, 3 mil pessoas doassem 1 quilo. 1 quilo só. Sabe o que é isso? 1 quilo. Então tu veja bem, a gente não precisa que poucas pessoas façam muito. Exatamente. Nós precisamos que muitos façam pouco. Exato. Porque isso traz alívio pras pessoas. Traz alívio pra quem tá no movimento. É muito simples. Exato. É muito simples. Pastor Gilson, como é que vai funcionar no Distrito Elixim Sul aí também? Fala um pouquinho aí. Uma boa tarde a todos. Amanhã à tarde as igrejas vão estar fazendo essa campanha. É uma campanha muito importante. Por que é muito importante? Porque religião não pode ficar na teoria. Religião é necessário ajudar o necessitado. Isso é muito importante. Muito bem. Obrigado, Pastor Gilson. Muito obrigado, Pastor. Acho que vou falar mais alguma coisa. Não, eu só quero comentar um pouquinho sobre a Ação Solidariedentista. Por favor, aí depois eu fechamos. E aí você faz o fechamento daí, tá? Então, pra vocês conhecerem um pouquinho, a Ação Solidariedentista, ela é um braço da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre quem é a ADRA, acesse adra.org. A ADRA, ela desenvolve vários projetos. No Brasil, são em torno de 60 projetos. Aqui no Rio Grande do Sul, são em torno de 7 ou 8 ações que têm sendo desenvolvidas aqui. Inclusive, nós temos uma sede regional em Passo Fundo, onde eles desenvolvem o projeto Garotas Brilhantes. Então, a ASA, ela faz aquela parte menor que a ADRA faz na parte grande, por assim dizer. Então, grandes ações que a ADRA desenvolve, por exemplo, em questões de desastres naturais, por exemplo, a ADRA manda um caminhão pra aquele lugar, né, pra atender aquela comunidade com lavagem de roupa, com assistência médica, com refeições, enfim, tudo isso aí. E quem que faz esse acionamento? É a ASA local. É a ASA de cada cidade, é a ASA de cada igreja mentista. Então, se, por exemplo, aqui em Erechim acontecesse um desastre, a ASA aqui de Erechim acionaria essa ADRA e aí, então, elas viriam pra cá pra atender a comunidade. Então, pra vocês entenderem um pouquinho essa dimensão. Tudo que a ADRA faz em nível mundial, a ASA, ela trabalha em nível local. Então, nós trabalhamos com doações de alimentos, com doações de roupas, nós procuramos desenvolver projetos como esse que nós estamos lançando agora aqui, o projeto Mutirão de Natal. Esse é o serviço que a ASA procura desenvolver aqui na cidade. Doações de valores também, né? A ASA, ela esteve presente à frente da guerra na Ucrânia, né? Isso. Ela esteve lá ajudando a Cruz Vermelha. A Cidade de migração, né? Exatamente, esteve lá ajudando a Cruz Vermelha. E nós estivemos presente lá, com um movimento mundial, pra alcançar aqueles que estavam sofrendo agora na guerra da Ucrânia, né? Junto com a Rússia, né? Exatamente. Então, fica aqui nosso apelo, mais uma vez. A gente já está encerrando aqui. Quero falar pra você que está aí em casa agora. Você que é... que está em casa, tá? Esse apelo é pra você. Faça parte desse movimento. Pra você que é do comércio, faça parte desse movimento. Se você não sabe como fazer, nos procure. Nós temos nossas redes sociais, asa.erichim. Pode procurar tanto no Facebook, quanto no Instagram. Entra em contato com a gente. Nós vamos te mostrar como que tu pode ajudar. Você que é empresário, você que é dono de uma empresa, entre em contato conosco. Você também pode fazer parte desse movimento. Nos ajude a fazer um mutirão de Natal muito legal. Um mutirão de Natal que vai fazer história com a Erixim. e que vai fazer, com certeza, a diferença na vida dessas entidades que atendem várias crianças, adultos também. Enfim, contamos com o seu apoio, com a sua colaboração nesse sentido. Que maravilha, né? Regis, Pastores, Romir, Andréia. Não, não... Você está dando uma pausa. Nós temos a oportunidade de fazer o Natal de Alguém Melhor. Através dessas duas amadas entidades. Que é a Pai de Erixim, né? E o Lar Recriando a Vida. Nós já falamos aqui. Siga nossas redes sociais também. Escola Adventista de Erixim, tudo junto no Instagram. Escola Adventista de Erixim no Facebook. Siga também o AU Online pra você estar aí ligado, né? Atento a todas as notícias. Praticamente que simultaneamente eles trabalham bastante. Aí nós temos uma parceria. Eu sou eternamente grato pelo Leandro, pelo Júlio, que tem nos ajudado bastante a fazer o bem, né? Onde o mundo só pensa em fazer o mal. Nós queremos fazer o bem. Então, se ajunte a nós. Vamos fazer um Natal feliz agora, em pleno 2022, né? De uma família, uma criança, né? Uma família que precisa, que necessita. Chegou a hora de você fazer parte junto conosco. Um grande abraço. Nos encontramos. Entre em contato. Procure nas redes sociais. Visite uma igreja. Visite lá a Pai. Visite a Recriando a Vida. Eles também têm nas páginas, nas redes sociais, né? Procure uma igreja de ventis. Procure uma empresa. Venha até a escola. Você vai ser muito recebido aqui na nossa escola. Procure o AU Online também. Mesmo ele estando de mudança, agora numa transição. Entre em contato com o AU Online. Vai ser um privilégio. Eu tenho doações pra fazer, diretor. Como é que eu faço? Não consigo levar. Nos liga. Nós temos parcerias aí com empresas, com pessoas que têm trabalho braçal. E nós vamos buscar, tá bom? Um grande abraço pra você. Nós nos vemos em breve. E até mais.